A população pode ter esquecido o estrago do mensalão, pode ter esquecido o estrago do petrolão, mas eu não esqueci e estarei aqui pra lembrar. Estarei aqui pra lembrar do autoritarismo que foi submeter o parlamento na base da propina ao Palácio do Planalto. Estaremos aqui pra expor. A própria equipe do PT já admite que não vai conseguir cumprir as promessas de campanha do Lula. Ou seja, o estelionato eleitoral já tá caracterizado. Senhor presidente, senhores deputados, o PT mal assumiu o governo, aliás nem assumiu o governo, e já tá querendo contratar um rombo de 200 bilhões de reais pra que a gente pague já no próximo ano. E ainda quer que este parlamento dê autorização pra gastar esses 200 bilhões de reais de rombo, de dívida que quer fazer, com a falsa desculpa de que é pra pagar auxílio. Não é pra pagar auxílio coisa nenhuma, porque dinheiro pra pagar auxílio tem. Basta cortar mais de 300 bilhões de reais de privilégios tributários, basta cortar mais de 15 bilhões de reais de super salários, basta cortar na carne coisa que o PT não quer fazer por causa do seu corporativismo e populismo, junto com a elite do funcionalismo público e junto também com a elite empresarial que não vive de produzir, que não vive de gerar emprego e de renda, mas vive de fazer lobby dentro deste Congresso Nacional pra obter privilégios e pra obter privilégios tributários junto ao Palácio do Planalto e junto ao Congresso Nacional. A PEC, que eles estão chamando de PEC da Transição, eu chamaria de PEC Argentina. É uma PEC que busca, na verdade, aumentar a inflação, aumentar a taxa de juros, endividar o nosso país em nome de uma falsa assistência social. Porque assistência social sem responsabilidade fiscal é a mesma coisa que quebrar as pernas de um sujeito e depois pedir pra ele te agradecer porque você deu uma cadeira de rodas. É a mesma coisa que você dar um guarda-chuva furado pro sujeito no meio de uma tempestade e pedir pra ele te agradecer ainda por esse favor que você tá fazendo. Não é favor coisíssima nenhuma, é rombo, é dívida, é jogar os mais pobres ainda mais na miséria, é aumentar ainda mais a desigualdade social, é aumentar ainda mais a taxa de juros e fazer com que os mais pobres sejam obrigados a transferir mais do seu dinheiro pros mais ricos, que é exatamente o que aconteceu durante o governo Dilma, exatamente o que aconteceu durante o primeiro e segundo mandato do governo Dilma. Aliás, por falar em PEC Argentina, os argentinos já estão sentindo na pele o que significa ter um governo socialista, o que significa ter um governo esquerdista e responsável com as contas públicas. 60% dos argentinos hoje se declaram de direita, justamente pelo desastre que foi o governo kirchnerista, apoiado pelo agora presidente eleito Lula e que com certeza vai fazer suas alianças como fez no passado, mandando dinheiro a fundo perdido, mandando dinheiro brasileiro pra essas ditaduras, porque a população pode ter esquecido o estrago do mensalão, pode ter esquecido o estrago do petrolão, mas eu não esqueci e estarei aqui pra lembrar da CPI dos Correios, estarei aqui pra lembrar do autoritarismo que foi submeter o parlamento na base da propina ao Palácio do Planalto, submeter o parlamento na base da propina pra aprovar medida provisória, pra aprovar PEC, o que foi criar uma TV estatal pra ficar fazendo propaganda do governo, o que foi você ter um escândalo no sujeito ser pego, levando dinheiro vivo nos Correios e quebrando os fundos de pensão dos Correios em escândalo de corrupção, todos nós estaremos aqui pra nos lembrarmos de todos esses escândalos que aconteceram durante as gestões petistas e estarei firme e forte atuando na Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara dos Deputados pra impedir que esse tipo de escândalo aconteça novamente e se acontecer estaremos aqui pra expor. Já fui atropelado pelo MST na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em que nós nos manifestamos nas maiores manifestações da história do país pra que um governo corrupto e autoritário fosse derrubado. Já apanhei do MTST quando acampei aqui em frente ao Congresso Nacional, no gramado, pra que o presidente da Câmara acolhesse o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e quando então o líder do governo, o Sibá Machado, dizia que ia pro palco a gente enquanto a gente tava aqui nessas galerias e o Sibá Machado tava nessa tribuna que eu ocupo agora, ele dizia que ia nos bater, nos agredir e no outro dia vinha gente do MTST pra bater na gente em frente ao gramado do Congresso Nacional. Hoje o meu gabinete é o gabinete do Sibá Machado que perdeu as eleições mais uma vez, não só perdeu na última como perdeu novamente e tenho certeza absoluta que o trabalho de oposição firme e sistemático que vou fazer vai dar o resultado necessário pro nosso país não cair de vez no caminho de uma Argentina, não cair de vez no caminho de uma irresponsabilidade fiscal porque mesmo o tal do orçamento secreto que os petistas sempre fizeram questão de chamar de maior escândalo de corrupção da história do país, de um grande escândalo que eu denunciei por diversas vezes no plenário dessa casa, agora já não é mais orçamento secreto, agora até setores da imprensa já estão voltando a chamar de emenda de relator, agora o orçamento secreto deve ter algum outro nome, um nome bonito porque agora tá nas mãos do Lula, agora deve ser um orçamento participativo, agora deve ser um orçamento popular, agora tem como fazer uma negociação republicana com o orçamento, agora que ele não deve mais estar nas mãos do Bolsonaro, mas nas mãos do Lula, não. Eu continuo sendo contra o orçamento secreto, seja na mão de Bolsonaro, seja na mão de Lula e eu continuo fazendo oposição a esse escândalo. E mais, a hipocrisia do PT que já admite que mesmo com a PEC argentina, mesmo com o rombo de 200 bilhões de reais, a própria equipe do PT já admite que não vai conseguir cumprir as promessas de campanha do Lula, ou seja, o estelionato eleitoral já tá caracterizado, o estelionato eleitoral já tá escancarado pra população, já admitem que não vão conseguir pagar os 150 reais por cada filho de quem recebe o Auxílio Brasil, já admitem que não vão conseguir fazer o programa de infraestrutura que foi prometido também pelo Lula, já admitem que o rombo que vai ser gerado não vai ser suficiente pra pagar as promessas de campanha do Lula, já começaram mentindo, já começam muito mal, chamaram o MDB pra transição, ué, o MDB não era um partido golpista? O MDB não era o partido que tinha feito o golpe contra a presidente democraticamente eleita com mais de 50 milhões de votos, Dilma Rousseff, agora não, agora o MDB vai ter até ministério, né, é engraçado que de repente um partido que era golpista, de repente um partido que era antidemocrático, agora se transforma num partido democrático que vai ter até ministério na esplanada aqui em Brasília. Convoco os colegas aqui nesta próxima legislatura, os que foram reeleitos e que foram eleitos pro próximo mandato, pra nós formarmos uma frente suprapartidária de oposição, independentemente do partido político em que você, colega parlamentar, esteja, eu te convido pra fazer parte dessa frente, você que deseja fazer oposição com base na defesa da nossa democracia, que o PT corroeu, comprando o parlamento na base da propina, caçando visto de jornalista e promovendo financiamento pra ditaduras, você que quer fazer oposição com base no combate à corrupção, que também os maiores escândalos foram liderados pelo PT e seus aliados aqui dentro deste parlamento do Congresso Nacional, quando eles governaram esse país, você que quer fazer oposição com base no livre mercado, que foi destruído e que, aliás, sempre foi combatido quando o PT esteve no governo e que sempre quem ganhava e quem lucrava eram os aliados, eram os amigos do rei, eram aqueles que recebiam mais de um trilhão e duzentos bilhões de reais do BNDES pra serem os campeões nacionais, pra receberem as suas grandes vantagens. Você que quer fazer oposição com base nesses valores, eu te convido, eu envio o link pra você fazer parte desta frente pra gente construir esta oposição desde já, implacável ao Partido dos Trabalhadores, porque a gente já sabe muito bem o que eles fazem no governo e a gente sabe que não há nada de republicano, a gente sabe que não há reconstrução do país, a gente sabe que não há combate à fome, que não há combate à pobreza, mas há defesa dos seus próprios interesses, interesses autoritários, interesses corruptos e que nós precisamos combatê-los. Por fim, meus amigos, eu finalizo convocando para uma luta de oposição da próxima legislatura com uma frase de Winston Churchill, ele dizia que se você vai caminhar pelo inferno, certifique-se de continuar sempre em frente, caminhando, nunca baixar a sua cabeça, que é o que nós vamos fazer nesse trabalho de oposição durante os próximos quatro anos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.